Olá seja muito bem-vindo ao nosso canal eu sou o Rubemar e eu sou a Rose está começando mais um pouquinho cozinhando com Rory Rum e a receita de hoje vai ser esfirra de carne a melhor esfirra de carne eu tenho certeza que você vai fazer aí e todo mundo vai te elogiar todas as receitas que a gente faz aqui são receitas fáceis de se fazer mas antes não esqueça ativa aqui ó aperta esse botãozinho inscrever-se deixa o seu joinha o gostei e ativa o sininho de notificação assim quando sair vídeo novo você será avisado mas chega de enrolação e bora para o vídeo bora para o vídeo vamos lá pessoal para a lista de ingredientes da nossa deliciosa esfirrinha para massa nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo de boa qualidade 20 gramas de fermento biológico seco vamos precisar também de 30 ml de óleo né o óleo de soja sal a gosto e para fazer o nosso recheio também meio quilo de carne moída uma cebola grande picada um tomar dois tomates grandes picado cheiro verde picadinho dois ovos para compor a massa e gema para pintar aí também dois alhos picadinhos sal a gosto e dois limões ok vamos começar então a misturar os ingredientes mais no caso eu vou começar com a carne para ela já ir aprimorando o tempero o tempero fixando nela junto com o limão tem muita gente que faz a esfirra é com a carne moída refogada eu já prefiro fazer com ela crua eu acho que fica bem mais gostoso ela fica bem mais molhadinha depois que que sai do forno né e na minha opinião da gente cada um tem um gosto mas para mim ela fica mais gostosa quando a carne cozinha junto com a massa e a sua opinião rosa eu também prefiro o pessoal aqui de casa prefere fazer assim dessa forma dá para sentir melhor o gostinho de limão mas quem quiser fazer com a carne refogada fica à vontade também fica à vontade você pode refogar e fazer também ok então vamos para e para temperar a carne então começar a temperar a carne agora e vamos lá vamos começar então a temperar a nossa carne a cebola e dois tomates picados os dois dentes de alho aqui é sem desperdício cheiro verde vamos espremer os limões e eu gosto de bastante limão então eu uso dois mas você se quiser né se você acha que fica muito forte você pode usar um só e eu gosto de sentir o gostinho do limão na carne acho que fica ótimo e a esfirra combina muito com o limão a limão é essencial limão é vida olha o cheirinho sente cheirinho cheirinho de esfirra já sal é a gosto tá pessoal sal é a gosto estou colocando aqui a quantidade que para mim é o suficiente para temperar a carne mas aí depende também né do seu paladar se você achar que deve colocar mais você coloca mais tem gente que gosta com menos sal para mim essa quantidade é o ideal vamos mexer bem né misturar bem tempero bom agora já está misturado vou deixar reservado enquanto eu vou fazendo a massa ela vai apurar aqui o sabor ok daqui a pouco eu volto para a gente começar a fazer a massa então então agora vamos preparar a massa ok pessoal vou colocar aqui misturar primeiro os ingredientes secos farinha o fermento para essa quantidade de farinha nós vamos usar um pouquinho só de sal essa quantidade aqui já está ótima gente já é o suficiente vamos mexer aqui para dar uma misturada né poder mexer misturar bem o fermento seco com o sal bem misturado bem misturado agora vamos colocar o óleo de soja e isso é para vocês verem como a massa é simples essa massa é bem simples de fazer não tem complicação e a massa fica muito saborosa muito saborosa a água eu vou usar um pouco de água morna para poder vir mais rápido a massa desenvolver mais rápido é a princípio eu vou usar aqui 400 ml mas é vai colocando aos pouquinhos porque as depende muito da farinha tem algumas farinhas que elas acabam pedindo mais água do que outras geralmente a farinha mais forte requer um pouco mais de água e é mais fraca vai menos água essa aqui é uma farinha já um pouquinho mais forte então eu creio que vai um pouco menos de água mas para não perder o ponto vamos colocar os poucos ok e depois aumentando caso haja necessidade mas acompanha o vídeo preste atenção que é muito simples e qualquer dúvida também deixa aqui nos comentários ou manda lá no direct do instagram que a gente vai explicar para vocês a gente sempre está disposto a tirar as dúvidas então tendo alguma dúvida é só entrar em contato ok ela vai precisar de um pouquinho mais de água vamos colocar aos poucos quem quiser pode colocar leite no lugar de água pode eu fiz com água porque quis simplificar mas se você quiser colocar leite pode colocar também mas seria a mesma quantidade colocando aos poucos aos poucos e e observando né a textura a massa da massa que ela vai precisar só de mais um pouquinho e eu já vou começar a sovar ela começar a mexer com a mão vou começar a sovar ela agora na mão não tem jeito não tem jeito agora é mão na massa agora é mão na massa não tem jeito dá mais uma misturada nela aqui absorver bem o que tinha de água misturei bem ela e agora ela vai para o carboleiro com a bancada bem higienizada pessoal coloca um pouco de farinha para começar a sovar para ela não grudar vamos mexer ela aqui e agora é sovar trabalhar bem essa massa por pelo menos aí uns 10 minutos para ela ficar bem lisinha ok daqui a pouco eu volto e mostro para vocês então pessoal eu terminei de sovar a massa olha a aparência dela como ela fica fica macia está bem trabalhada né foram aí uns 10 minutos de exercícios sovando ela aqui na mesa né e agora a gente vai deixar ela descansar um pouco porque ela está cansada ela vai descansar um pouquinho aqui dentro dessa vasilha vou colocar em cima dela aqui um plástico que é para não encascar caso tente né então a gente deixa coberta com plástico aqui só para proteger um pouco ela vai descansar aí mais ou menos uns 20 minutos eu não vou deixar mais porque eu fiz com água morna né então o processo de fermentação já está agindo nela então depois que ela descansar eu volto e a gente começa a modelar as nossas esfirras até daqui a pouco olá pessoal estamos de volta a massa já descansou uns 20 minutinhos deu até uma crescida olha que interessante o trabalho do fermento aqui ó e agora a gente vai trabalhar a divisão dela aqui é uma farinha extra que a gente deixa para fazer a sova para não grudar a massa vou utilizar essa espátula aqui de metal que eu ganhei da minha sogra obrigado dona Lu ajuda bastante aqui no serviço de ar vou dividir para a gente poder fazer as nossas esfirrinhas vou deixar aqui ó vou trabalhar por partes vou fazer igual o esquartejador vamos por partes e vamos esticar um pouquinho essa massa para poder cortar ela cortar ela mais ou menos é um peso de 30 gramas de massa vamos dar uma verificada aqui quanto tem para ajudar se você for fazer para vender né você tem uma noção do peso está dando a média aqui de 33 gramas é um peso bom olha só é por um grama viu nós trabalhamos bastante fazendo pães salgados então já sei mais ou menos aí o peso erra por pouco é mais ou menos essa média mais ou menos essa média eu sou perfeccionista eu gosto de deixar muito bem distribuído o peso das nossas esfirrinhas então eu vou arrumando aqui porque a gente faz para vender também né quem quiser encomendar é quem quiser encomendar entra em contato com a gente nós teremos o maior prazer em estar atendendo vocês lembrando que nós estamos na cidade de São José dos Campos então se você for daqui da região tiver interesse nossas informações estão aqui na descrição vai ser um prazer fazer um salgadinho o que acontece eu vou deixar ela crescendo um pouquinho aqui né vou cortando e fazendo as bolinhas e deixando aqui ó pra gente poder modelar ok estamos de volta eu havia separado e pesado a massa né e dividido e feito as bolinhas elas já né até eu terminar a última aqui aquela que eu tinha colocado primeiro ela já descansou né e cresceu um pouquinho então o que a gente vai fazer agora pra fazer a nossa esfirra vamos apertar ela pra tirar um pouco do ar com uma massa né um rolo se você não tiver um rolo você consegue fazer tranquilamente com uma garrafa né um copinho abre ela não precisa ser com com força suavemente vai girando ela assim pra ela abrir por igual aberta agora vamos colocar o recheio uma colher lembrando que ela é mini esfirrinha essa quantidade de recheio já está muito bom pra ela e agora o que a gente vai fazer a gente vai fechar ela vamos fechá-la aqui apertando com os dedos tá vendo e aí puxa esse lado aqui e vai apertando também vamos unir pra que ela não abra durante a o forno com o tabuleiro já previamente untado com óleo ó como ficou a nossa esfirra vamos colocar ela aqui virada pra baixo pra não abrir né arrumar bonitinho aqui o tabuleiro já estava previamente untado com óleo uma hora vou fazer mais uma pra vocês verem vou tentar aproximar o máximo que eu posso pra vocês aprenderem mas qualquer dúvida é só só entrar em contato que a gente ajuda abri ela vou colocar o recheio eu já sou generoso por natureza então eu costumo colocar um pouco a mais assim que delisa os clientes é eu creio né nós trabalhamos da seguinte maneira a gente acha que eu no meu caso a Rose também eu gosto de tratar bem porque eu gosto de tratar bem as pessoas como eu gostaria de ser tratado então eu faço pra vocês como se eu estivesse fazendo pra mim né eu acho que esse é o segredo de quem quer fazer sucesso é claro que é tudo calculado você calcula quanto você vai gastar né quais são as suas a sua margem de lucro às vezes é melhor cobrar um pouquinho a mais e servir um produto de qualidade bem feito bem recheado do que o cliente ter uma expectativa e na hora se decepcionar então eu acredito que você vai fidelizar mais clientes fazendo de uma forma melhor né então pessoal agora vamos pintar as nossas esfihas elas já estão quase no ponto de assar né porque eu fui modelando elas e essa primeira forma aqui ela já está praticamente no ponto a outra também já está chegando no ponto de assar agora é só pincelar um ovinho aqui por cima não muito pra não escorrer e acabar grudando né porque se você colocar muito ovo ele vai escorrer e na hora de assar vai acabar queimando a sua forma então a gente passa só um pouquinho que é pra dar uma dourada na hora de assar e elas irão ficar lindas daqui a pouco eu mostro pra vocês hein lembrando que forno a 200 graus né pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 a 25 minutos viu que ela está dourando já pode retirar e uma dica importante é tenta se você tiver espaço né no seu forno fogrante tenta colocar algum tabuleiro por baixo alguma forma por baixo pra que não queime o fundo dela tá bom essa é uma das dicas aí então daqui a pouco quando tiver assado eu volto pra mostrar pra vocês então pessoal acabei de assar e já tirar do forno e assim que ficaram as nossas esfirras e ficou muito gostosa eu vou abrir uma aqui ainda tá bem quente mas pra vocês verem o recheio por dentro tá quente 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 olha que delícia olha isso tá ou não tá bonita a massa bem fofinha bem carnuda como a gente assou com a carne crua ela cozinhou aqui dentro aí fica um caldinho delicioso se você gostou desse vídeo dá um joinha pra gente compartilha com um amigo se inscreve no canal e amanhã a gente vem com receita nova obrigado por hoje fiquem com Deus até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.